Ajudar as pessoas me faz bem, diz Cristão que saiu da Cracolândia. Ex-viciado Tiago Nogueira foi ajudado pelo Projeto Cristolândia. Hoje, cursa direito em São Paulo. Com base num rap em sua fé, Tiago Nogueira é um dos ex-viciados que saíram da Cracolândia. Espaço localizado na região central de São Paulo, conhecido pela grande quantidade de vós. De acordo com a reportagem da Cláudia de São Paulo, Tiago Nogueira, ajuda a depender em que isso se declara a missionária. Para o seu primeiro álbum, que é, e ainda por cima, é considerado o melhor estudante de uma instituição de São Paulo, em São Paulo e em São Paulo, privada, que frequenta em Dogueira, atualmente possuíram. Eu entrei pela porta da Cracolândia, a ONG que auxilia usuários do Crac, a deixarem a droga no dia 8 de maio de 2012, às 13h30, após 4 anos vivendo no fluxo. Tiago diz que possui 35 anos de idade. O seu foco é trabalhar futuramente em defesa da defensoria pública para ajudar pessoas com dependências químicas. Sua graduação financeira é com o apoio de a ONG que possui boas notas. A matéria que mais gosto de estudar é Direito Civil. E tirei nota 10. Estou no segundo ano e luto para manter esse ritmo. As notas dele são realmente acima da média e sempre participa das aulas e das nossas atividades. Temo orgulho dele na faculdade. Elogiou a coordenadora do curso, Heliana Benta Fernandes Coral. Com problemas familiares, Dogueira acabou tendo contato com as drogas durante a adolescência. Acordei e olhei para o espelho e percebi que tinha me tornado um farrapado humano, um farrapo humano. Estava muito magro, nóia e de boleta. Tinha passado 4 dias fumando o crack direto, contou. Diante dele, um jovem decidiu pedir ajuda à Cristolândia. O estudante descobriu que recente a ação da polícia da Cracolândia, promovida pelo Estado, sabendo que é o interesse dos imobiliários para revitalizar a área, mas é preciso cuidar das pessoas. Só agir com autoritarismo não resolve. Assim, a Cracolândia nunca vai deixar de existir, afirmou. Por fim, Tiago acredita que sua luta atual é contra si mesmo. Nunca posso achar que estou bem. Sempre estou em processo em ajudar as pessoas que me fazem bem, porque todos os dias me deparam com a realidade que vivi. Não, 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 não.